Orlando, qual o sabor da coluna de hoje? Qual o sabor, Orlando? Conta pra gente. Olá, Rafael. O sabor de hoje é de recesso. Isso mesmo. Recesso. Recesso de final de ano. Fim da coluna por este de 2022. E retorno só em 2023. Afinal, a gente também cansa, né? O ouvinte cansa. Os assuntos cansam. É importante uma parada pra reavaliar o que se fez e o que se fará daqui pra frente. E eu decidi fazer o recesso, como já faço todo ano, e fiz um levantamento daquelas situações e assuntos, das pautas que mais foram recorrentes na Chistula do Caboquinho em 2022. A nossa coluna fala de cotidiano, de cultura, de turismo, e de cultura num aspecto muito amplo, inclusive. E, infelizmente, três foram os assuntos que mais foram pautados aqui na coluna. Um deles foi, o primeiro deles, na verdade, foi ataques ao meio ambiente, devastação, com destaque para o garimpo ilegal, para balsas de garimpo tomando áreas de rios e de cidades no Amazonas, e a questão das queimadas. O segundo mais falado aqui foi de empobrecimento da Amazônia e do Amazonas, com destaque para os dados do IBGE, que apontam Manaus como a região metropolitana do Brasil com a maior quantidade de pobres proporcionalmente em relação às demais, com destaque para a favelização das áreas urbanas de Manaus e do Amazonas. Também falamos, como terceiro assunto mais comentado, em fake news. E aí a fake news, ela foi abordada em diversos campos. Não é só política, não, embora tudo seja político no fim, mas, por exemplo, muita gente deixou de vacinar seus filhos para poliomielite, que é uma doença que há gerações de brasileiros vacinados sem qualquer episódio contrário, inclusive negativo. Nós chegamos a erradicar a doença no Brasil, mas agora as pessoas se recusam a vacinarem seus filhos porque ouviram alguma coisa, e essa alguma coisa que ouviram, leram, receberam pelo WhatsApp ou ouviram num podcast no YouTube, não deve ter base científica. Porque a doença da polio, a vacina para a doença da polio, ela é claramente muito eficaz, e eu, por exemplo, sou uma das provas vivas disso, né? A geração que tem 50, 40, 30, 20, que não registra casos de paralisia infantil, como se falava antigamente, é graças à vacina. E as pessoas, porque ouviram alguma coisa em algum lugar que alguém falou, mas não sabem quem é esse alguém, nem a densidade dessa informação, decidiram, não, não vamos vacinar nossos filhos. Parece absurdo isso, né? Mas esses foram os três assuntos mais pautados aqui na coluna em 2022. A devastação do ambiente amazônico, o empobrecimento da Amazônia e as fake news. Eu, sinceramente, espero que em 2023 nós possamos abordar assuntos com um enfoque melhor de esperança, porque 2022 foi um ano muito, 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 muito difícil, onde se pronunciou absurdos, com tom de verdade, onde nós brigamos por muitas coisas que não faziam sentido muitas vezes, inclusive. Então é a hora de se apaziguar os ânimos, de se acalmar e desejar um 2023 melhor para todo o Brasil. Parar de torcer por esse ou aquele candidato, parar de torcer por essa ou aquela corrente e torcer pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pelo nosso coletivo, parar de desejar o mal e desejar o bem à nação brasileira. Essa é a hora. E aí eu estava ouvindo uma coisa na internet ontem que eu achei interessante e acho que deveria trazer aqui para a gente hoje. Eu estava ouvindo uma página de humor que dizia o seguinte, estava condenando aquela música da Simone em Téu e Natal e O Que Você Fez pela pressão que ela cobra da gente ter realizado muitas coisas durante aquele ano. E aí a pessoa, o humorista que é genial, que interpreta a doutora Rosângela, dizia o seguinte, olha, Simone, para porque eu fiz o que foi possível, eu fiz o que deu, não está fácil para ninguém. E é verdade. Nos últimos três anos, desde 2020 com a pandemia, a gente tem passado por situações muitíssimo dolorosas, complicadas, situações que são uma pedra amarrada aos nossos pés, nos impedem de seguir em frente. Mas, falando de pandemia, a gente, me parece que agora ao final do ano, começa literalmente a se arrefecer a situação no Brasil. Então é uma situação que a gente tem que ter menor temor, né? E a gente vai começar um ano novo, que eu espero que a gente possa fazer o nosso melhor. Mas esse ano, nós fizemos o que deu, o que não foi permitido, o que foi possível, porque não foi nada fácil. Quero desejar aos nossos ouvintes, Rafael, que eles tenham um ano novo próspero, próspero em todos os sentidos. Próspero de trabalho, de dinheiro, de saúde, de entendimento, de conhecimento verdadeiro, de amor, e que nós possamos continuar juntos. Eu, particularmente, quando venho aqui terças-feiras, às terças-feiras, eu faço uma reflexão que não é só para o ouvinte. Eu também reflito. Eu mesmo. Na verdade, a gente não faz nem uma coluna do nada. É uma coisa que brota, a gente tem que estudar, inclusive, muitas vezes, para dominar o assunto e não falar besteira. Então, eu quero agradecer a atenção de todos, desejar esse feliz ano novo. E vou encerrar a coluna hoje com muito prazer. Eu também andei olhando quem é que mais se tocou aqui durante o ano ou quem mais se recitou. E nós tivemos Vila Lobos e Orlan Sebastião Barr. Foram os dois compositores que mais encerraram a Chistu do Caboquinho. Como é final de ano, Natal, prenúncio de um novo ano, eu quero terminar essa coluna com uma canção linda chamada...